Como o Mato Grosso do Sul tem a presença de povos tradicionais, especialmente indígenas, o segundo estado do país, em número de habitantes dessa comunidade, os estudantes daqui têm mais contato com o tema. Por ser um tema mais próximo da nossa realidade, do que a gente convive ou conhece aqui no Mato Grosso do Sul, posso assim ter dado uma familiaridade. O professor de redação concorda e explica que o tema não foi surpresa. Uma vez que o eixo trabalhado foi a exclusão social, o eixo bastante importante e significativo, haja vista as várias populações que são inseridas, que são chamadas de minorias. Na omissão estatal, na falta de empatia social, aí surgem as grandes problemáticas, que são limitações no seu dia a dia e a grande invisibilidade pela qual eles passam. Aprendizado que ganha corpo com estudos cada vez mais aprofundados, como a tese de doutorado do professor Aurélio Briltes, da UFMS. Por conta da grande dificuldade que essas comunidades tradicionais do Pantanal tinham em ter seus direitos mínimos reconhecidos e até mesmo efetivados. Durante anos de pesquisa de campo, o professor elencou as principais dificuldades dos povos tradicionais. A ausência e até mesmo a dificuldade, por exemplo, da carteira de pescador artesanal, que inviabiliza quase que por completo na esfera administrativa benefícios previdenciários, por exemplo, seguro-defesa, salário-maternidade, as aposentadorias, também a expedição de documentos de identidade, na qual a pessoa sequer existe para o Estado. Agora com a pandemia, por exemplo, as dificuldades até no censo para fins de vacinação e políticas públicas sanitárias. A UFMS, por meio da Faculdade de Direito, tem um projeto para dar visibilidade a esses povos. O professor comenta que só na semana passada foram feitas 138 audiências dos mais variados temas, especialmente previdenciários, que geraram quase 390 mil reais em pagamentos aos beneficiários. O Poder Judiciário une várias instituições protagonistas do sistema de justiça, por exemplo, a Advocacia Geral da União, o INSS, os cartórios de registros de pessoas, a expedição de identidade, a própria UFMS, por protagonizar a educação humanitária. A efetivação desses direitos não significa apenas a entrega por si só, mas a prestação jurisdicional seria verificar se a pessoa tem ou não direito, entenda, é reconhecido e é viabilizado na hora.